Boa tarde, povo de Aruba! Eu sou Eliane de Cruz e quero fazer um cordial invitação para você para vir e desfrutar o e-shop de Encaia. Já lançou o dia 24 de anuário e também o dia 26 de anuário quando você já bebeu na rua. Também tem uma atividade para o nosso show de diferentes comerciantes e também tem algo para nós pequenos. Nós, como comerciantes, viremos juntos para fazer um Batico Day Sale para se lembrar do Libertador Batico Cruz. E o comerciante, não, of a participating companhista, é o seguinte. Nós levamos em Lindy Lifestyle Boutique, Gianni Saturation Center, Shubaloo, Win Me, Kairos Boutique, Classic, The Athlete's Food, Modern Electronic, Love Boutique, Runway, A1 Electronics, Seltronics, Amito, Exclusive, Salinha 2, Adams, House for Men, Maggie's Styles and Color, RG Fashion, Picotico, Palais Oriental, La Moderna, Hummer Store, Polo, Novedades, Peña, Wilson and Wilson. Todos nós temos um desconto de Batico Day Sale para o dia 26 de anuário. Pobre de Aruba, eu quero evitar vocês, para vir já lançou dia 24 de anuário e também dia 26 de anuário, onde com 26 companhias de Encaia Batico Cruz lhe dão um Batico Day Sale. Também me quero evitar cada um de vocês a seguir na Facebook page de Aruba Main Street Events, riba Facebook, para se não vou ficar up-to-date com o sale da Baitim dia 24 e 26 de anuário, e também vou ficar up-to-date com os stores que estão participando do dia aqui.